Copacabana Soberana do mar Girar solta no ar Nos faz te amar Deixa a saudade Nos faz voltar Pra te louvar Copacabana A tua fama De curvas de areia Que se serpenteia Até o calçadão É só emoção No sol no mar Ou ao luar Copacabana 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 Corre 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 Copacabana, a tua fama De curvas na areia Que se serpenteia Até o calçadão É só emoção No sol, no mar Ou ao luar Copacabana 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 A CIDADE NO BRASIL